Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o lançamento da Rovio Que é o Angry Birds Star Wars 2 Ele teve uma melhora boa nos gráficos E vamos dar uma olhadinha nele aqui Angry Birds Star Wars 2 Foi lançado hoje, dia 19 de nove de 2013 Isso mesmo, dia 19 Aqui é a hora que você inicia o jogo Tem as configurações aqui Um teclado Para você desbloquear o código Não tem muitas configurações não Do som e a informação aqui A informação de quem fez o jogo Vamos mostrar para vocês o jogo mesmo Aqui play Tem esse menu aqui muito interessante E você vai passando E tem mais fases Vou jogar aqui a primeira fase para vocês Então tem uma opção interessante também Antes de eu começar Que é essa opção aqui Ele pega os bonecos que você tem Telepods Que eu não tenho Eu não sei como explicar para vocês Mas ele pega e adiciona o boneco no jogo Olha lá, pelo que eu entendi Então, mas vamos ver os gráficos Tem esses gráficos aqui Com esse gesto aqui Você diminui, né E assim aumenta Vamos lá Olha que você Está chegando perto Você aperta na tela E ele Usa a espadinha Quer dizer O joguinho assim Não sei Não deu uma É que o último que eu joguei Eu não lembro qual que foi Mas ele tem uma melhora Boa assim nos gráficos Da minha opinião Esses novos menus assim Vamos para a próxima aqui Aqui, ó Vamos lá Esse aqui não deu muito certo Vamos para a outra aqui Vamos ver É aquele velho Angry Birds, né Que é um jogo muito bom para passar o tempo E principalmente esse aqui Que é o Star Wars 2 É a segunda versão do Star Wars Ele tem Uma versão paga E uma gratuita Essa gratuita aqui Tem anúncios, né E a paga não tem Tá bom Vamos para a próxima fase aqui Escolher uma outra aqui Ele tem várias fases, ó Você pode ir passando aqui São várias fases E é um jogo muito legal Muito bom para você Passar o tempo Tá legal Então aqui, ó Vamos correr Vamos correr não, ó Vamos jogar essa última aqui Bem complicadinha Esse aqui Esse bichinho aqui tem outro tipo de poder A hora que você Você tem que ir mirando O que que ele faz? Deixa eu reiniciar Ele Ele solta tipo um vento Um vento, né Que fica Ó Ó Ó lá Cada bichinho Pássaro, né Tem o seu Tem o seu poder Vou colocar assim E desse bichinho aqui É esse Tá O jogo tá muito bonito Muito bem feito Então eu aconselho Eu aconselho vocês Baixarem Tá bom Então pessoal Se você gostou do vídeo Deixe o joinha no vídeo Tá Se inscreva no canal Se não é inscrito Então eu vou ler o seu vídeo Se você gostou mesmo do vídeo Curta a nossa fanpage no facebook Que é facebook.com.br E me siga no twitter Que é twitter.com.br Um abraço a todos E até a próxima E até a próxima